E aí, meninas! Olha! É a Dolly D! Sim, a famosa no TikTok! Minha nossa! É melhor vocês irem falar com ela! Oh, D! Eu sou a sua maior fã! Eu! Sou eu! Isso vai pro Insta! Com inveja! Eu também! Veja como uma estrela! Torne-se uma estrela! Ah! Bem, isso não durou muito! A única coisa que podemos torcer é que não tenhamos aparecido no fundo do vídeo da Dolly! Minha nossa! Julie, sai daí! Isso deve doer! Hora de mudar de escola? É, talvez! Ei, amiga! O que é isso? Sim, sim! Todos nós sabemos que detém a grana! Ah! Julie escreveu seu plano pra se tornar uma garota rica! Ainda precisa de um vestido e segurança! O que fazer? O que é isso? O que é isso? Parece que esse suéter vai servir! Pera um pouco! Talvez essa ideia seja boa! Uhum! Só embrulhe e amarre! Nada mal! Nada mal! Check! Segurança é a próxima tarefa! Papai! Você não tem ideia no que tá se metendo, cara! É hora de começar o trabalho! Por favor! Ai, por favorzinho! Tá bom! Meninas, meninas! Olha! Nova garota rica na cidade! Ai, minha nossa! Dolly, você tem competição! Pai! Dolly, mostra sua grana e... Tchau, tchau! O pai corre até ela! Por esse dinheiro, ele pode ser o melhor guarda que o dinheiro pode pagar! Sinto muito, Jújo! Você tá sem sorte! Saco! Em aula! Tava chato até que... Olha! Kate tem uma capinha de pop de arco-íris! Todos vão até a Kate pra ver mais de perto! A maneira mais legal de manter seu telefone inteiro! Sempre! Toda aquela tensão tá começando a fazer inveja na Carrie! Nada poderia distrair nossos amigos dessa maravilha! Ah, sim! Beleza! Seringa e plástico bolha! Vamos fazer acontecer! Carrie tem tintas! Ela usa a seringa pra tirar as cores! Vamos! Você conseguiu! Coloca na bolha! Aham! Você consegue! Quase pronto! Uou! Ela criou sua própria capinha! Quão legal é isso! Pessoal, olha aqui! Agora isso sim é criativo! Kate, sua capinha é tão ano passado! Top! Sim! Há uma falha no design da Carrie! Quando estoura, faz uma bagunça! Você ganhou essa, Kate! Que droga! Sinto muito, Carrie! Foi mal, amigos! Foi um acidente! Vamos começar essa festa! Muitos doces saborosos! Nom, nom, nom! Tão deliciosamente bom! E crocante! Não tem como não amar o sabor de um ovo de chocolate! Kate tá mandando ver! Tão fofo! Quantos chocolatinhos! Abre! Hum, sabor instantâneo! Ah, sim! Que dia ótimo! Agora que nossas barrigas estão cheias, vamos estourar! Pop, pop, pop! A maneira perfeita de relaxar! Uou! Festa dos pops! Quem não curte esses brinquedos malucos? Kate, o que você tá? Bem, eu acho que você pode simplesmente pegar da TV? Como isso funciona? Deixa pra lá! Eu prefiro falar sobre esse popper insanamente gigante! Carrie também vai pra alguns pops! As duas vão! Elas não conseguem mais entrar! Gente, olha pra trás! Acho que mexer na TV funcionou melhor do que pensávamos! Bem-vindas à sala, Pop-it! Da hora demais! Vestidos de arco-íris? Que bonito! Vocês tão lindas, meninas! Olha só aqueles de coração! Uh-la-la! Agora de volta a esse doce! Tem um gosto ainda melhor com a nossa roupa maluca! De acordo! Aproveitem! Menos escola, mais toque! Aí vem a Rina com os seus docinhos, senhorita Mina! Cupcakes de arco-íris banhados a ouro? Isso é um lanchinho impossível de ser batido! Hum! O que foi? Onde será que a Loli foi? Uma boneca Loli em tamanho real? E um assento de vaso sanitário? O que tá acontecendo? Ah, acho que agora eu entendo! Loli tá fingindo ser servida também! Não tô caindo nessa, amiga! Pode crer! Sinto muito, Lols! Enquanto isso... Loli! Devolve o assento da privada! Popular Tracy acabou de sair do salão e tá linda! Além disso, olha só pra todos aqueles doces! Eu amei seu cabelo! Eu também! Toma aqui! Obrigada! Você também ganhou um pedaço, cara! Super legal, né, Mary? Tem um plano? Olha que chique! Hum! O cabelo dela também tá incrível! Da hora! Isso é doce? Parece que você deveria ter deixado a embalagem neles! Ei, Mark! Ruiva tem um docinho pra você! Ter unido com o acompanhamento de cabelo! Eww! É melhor que o salão te dê um reembolso! E uma peruca! O que aconteceu, Ruiva? O chocolate derreteu! Ah! Tchau! Bem, pelo menos a Tracy tem mais algumas guloseimas! Que sorte! Ei, posso pegar um pedaço? Hihihi! Ei, amiga! Tá pronta pro almoço? Pode crer! Tenho que preparar a refeição cinco estrelas dela! Você é a minha empregada? Pergunta a Mina! Nossa, Lowly! Estamos lidando com uma princesa de verdade hoje! Se é que você me entende! Dois celulares? Um só pra pedir comida? Essa garota é incrivelmente rica! Vamos mandar ver! Eu vou perguntar como funciona! Um pouco de suco, seguido de uma mordida grande e suculenta de hambúrguer! O que nossos seguidores acham disso? Nada de fast food pra Mina! É tudo só pra mostrar! Enquanto isso, o que é lixo pra riquinha é uma iguaria pra Lowly! Precisamos de uma impressão digital pra desbloquear o seu celular de comida! Algumas das impressões da Mina ficaram no vidro! Podemos só tirar elas com um pedaço de fita! É tão fácil quanto um, dois, três! Se você for um gênio! Minha nossa! Você conseguiu! Comida! Pode vir! Mais, mais, mais! Sim! Espera! Papai tá ligando! Desculpa! Pai? Ups! Ei! Bem-vinda ao Star Salon! Mel, monta sua câmera! Ela é uma vlogger mundialmente famosa! Não que eu precise contar isso a ninguém, né? Mas... Todo mundo sabe quem ela é! A menos que você esteja morando debaixo de uma pedra! Esse cabelo tá maluco! Como será que a April vai domar essa fera? Boa sorte, amiga! Ei! Parece que a nossa garota tem tudo sob controle! Prontinho! Uau! Ela parece uma princesa da floresta! Você foi incrível! Tão criativa! Espera um pouco! Comida de pássaro? Ha! Isso aí é um ninho! Isso é o que eu chamo de pegadinha! Você é uma mamãe! Isso vai direto pro Insta! Os ovos! Eu cancelaria aquela aparição no tapete vermelho se eu fosse você! Espero que tenham gostado desse show tanto quanto eu! Aqui estão os erros de gravação! Curta, deixe seu comentário e se inscreva! Estamos lançando vídeos sempre! E você não vai querer perder nada! Nos vemos na próxima! Assinado! Nossa turma maluquinha! Tchau! Tchau, tchau